Oi gente, parece que a ministra Damares vai ser fonte de muitas notícias como essas. Pois é, ela nem bem entrou no governo e o que foi que aconteceu? Ela agora está acusada de ameaça, agressão e injúria racial por um vendedor que questionou ela por que ela estava vestindo azul e logo depois dessa leve provocação, segundo o advogado dele, imagens do shopping mostram que ela ameaçou o vendedor e ele já abriu uma ação contra ela na Procuradoria-Geral da República, na PGR, e vamos ver o que vai acontecer. Bem, se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem a sessão de diálogos com especialistas e toda sexta-feira eu discurto filmes, séries, jogos, quadrinhos e muito mais, e livros, né, como aqui atrás de mim, do ponto de vista filosófico e político. Bem, como é que foi essa história, o que foi que aconteceu? Eu dei um resumo ali no início, né? A Damares, todo mundo já sabe aí a declaração dela de que menino veste azul, menina veste rosa, e isso é pra acabar com a ideologia de gênero. Pois bem, ela chegou numa loja de roupas e estava ela vestida de azul, e o Amorim, Diego Amorim, se eu não me engano, o nome dele, eu tô aqui com os links pra colocar pra vocês verem, ele, que é homossexual, e que se sentiu incomodado por essa e outras declarações da ministra, perguntou por que ela estava vestindo azul, né, rosa não, por que ela estava vestindo azul. E claro, foi uma ironia que ele estava questionando ela e tal, mas ele não foi fisicamente agressivo com ela, ele só falou, né, fez uma certa graça. Pois bem, ele e seu advogado alegam que depois disso ela pegou ele pelo pescoço, que ameaçou ele, e que teria falado alguma coisa do ponto de vista racial, que a gente não sabe o que é, ainda, mas quem sabe a gente vai saber. E tudo isso veio à tona porque ele resolveu colocar no Instagram um vídeo que ele pegou no finzinho da ação, porque quando ele tentou tirar o celular, ele alega que uma das assessoras deu um tapa na mão dele, que estava com o celular, e ele não conseguiu filmar. Logo que ela pegou ele pelo pescoço e tal, ele quis pegar o celular pra filmar, lógico, porque, enfim, a ministra estava tendo uma atitude, no mínimo, destemperada, pra não dizer outra coisa. É um desequilíbrio completo, né, enfim. E aí ele só pegou elas saindo da loja, não é? E foi isso que foi pra o Instagram. E agora vai ter uma investigação na Procuradoria Geral da República, e eles vão pegar os vídeos do shopping, e se for confirmado que ela ameaçou ele, que teve uma injúria racial, quer dizer, ela falou alguma coisa do ponto de vista racista, essa história terá novos capítulos. O que me parece muito provável, né? Ele e o advogado se dariam muito mal se eles estiverem mentindo sobre isso, né? E se o vídeo acaba mostrando que eles não estão dizendo a verdade. Mas é, a tensão com relação ao governo Bolsonaro, e essa questão sexual, e a identidade das pessoas, a questão da orientação sexual, parece que vai ser uma constante aí nos escândalos envolvendo a Damares e alguns outros membros do governo Bolsonaro. A Damares, aqui falando sério mesmo, ela é uma pessoa que já tem algumas demonstrações de desequilíbrio, aquela fala dela... Eu não sou uma das pessoas que fica esculhambando com ela por ela ter tido uma alucinação. Se ela foi abusada, se ela pensou em se matar, eu acho uma coisa lamentável. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda psiquiátrica, ela precisa de ajuda de um psicólogo, Enfim, não sei, ela precisa de ajuda. E eu falo isso com generosidade. Agora, se por um lado eu sou generoso com ela com relação a essa dimensão da goiabeira, que eu também não tenho problema com que se faça um pouco de graça, mas eu não me sinto compelido a fazer graça com isso, porque para as pessoas que têm alucinações, a alucinação é real. Então, tem isso também. Por um outro lado, ela querer que a igreja domine o Estado, que ela tenha uma visão teocrática da relação Estado-sociedade, dela não reconhecer a dimensão laica do Estado, dela ter um delírio sobre a suposta educação de gênero, ideologia de gênero e tal. Quer dizer, isso daí é muito problemático. Esses aspectos da ideologia da Damares são muito problemáticos. Especialmente o viés teocrático, porque pensamento teocrático e democracia estão em uma disputa de soma zero. Eu costumo brincar que não existe soma zero para a economia, porque na economia a riqueza é criada, então é óbvio que você não pode trabalhar com soma zero, porque as quantidades de riqueza não são estáticas, e você tem que sempre levar em conta que existe riqueza nova criada. Então, existem certas coisas que não são soma zero, mas existem certas coisas que são, entram em disputa de soma zero. E uma delas é o pensamento teocrático e o pensamento democrático. Quer dizer, se você quer implantar uma perspectiva teocrática, não vai haver democracia, como nós a concebemos, que inclui a dimensão laica do Estado ser neutro para com as questões das religiões, para respeitar as pessoas de todas as religiões e pessoas sem religião. Enfim. Mas, e além disso, o governo Bolsonaro reativa com muita intensidade o preconceito contra a comunidade LGBTQ, então os homossexuais, os homoafetivos, como eu prefiro chamar, claramente estão se sentindo acuados, e os preconceituosos estão se sentindo legitimados pelo governo Bolsonaro. E esse é um problema sério, é uma questão muito complicada e que é absolutamente lamentável. No século XXI, está falando desse tipo de preconceito que remete a gente, em dimensão mais extrema, a coisas como a Inquisição. Embora a nossa sociedade sempre foi muito hostil, muito preconceituosa, e não só com os homossexuais ou os homoafetivos, mas a nossa sociedade é patriarcal, enfim, ela é extremamente machista, ela é homofóbica, ela é uma sociedade com elementos de racismo ainda estruturais existentes na nossa sociedade, embora eu não diria que a maioria da nossa população é racista, o racismo é um componente que, sem dúvida nenhuma, faz parte da nossa cultura e da nossa, enfim. E, para piorar, parece que esses sentimentos que há de pior na humanidade, na minha opinião, pelo menos, estão sendo reativados. Reativados com áreas altamente conectadas com uma determinada interpretação religiosa, que não corresponde a todos os religiosos. É bom deixar claro. Nem todos os neopentecostais votaram em Bolsonaro, nem todos os evangélicos apoiam essa agenda. Isso daí precisa ser deixado claro. Mas muitos apoiam. E foi uma das bases importantes do Bolsonaro. E, na verdade, o Adamares é um reflexo da sua versão mais rasteira e infantil, que estamos vendo agora. Então, é isso aí. E vamos ver os próximos capítulos desse processo movido contra a ministra. Enfim, é triste e lamentável ter que estar falando sobre isso, mas, enfim, é o novo normal do governo Bolsonaro, vai ser isso aí. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, que é muito importante para o canal. E eu hoje ainda vou fazer um segundo vídeo, que eu não vou detalhar muitas coisas antes, mas que tem até um pouco a ver com esse primeiro vídeo, em um aspecto. E vai ser mais uma recomendação para vocês assistirem um outro vídeo que tem aqui no YouTube também. Enfim, um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.